Olha, eu particularmente, cara, como toda a comunidade surfista e os próprios moradores, nós estamos totalmente contra o aterro, não em função de você não querer acompanhar o crescimento da cidade. Isso é uma coisa que nós estamos de comum acordo. Agora, o que temos que ver é que um aterramento desse desordenado, feito sem o estudo, feito sem um cálculo, sem conhecimento técnico, vai prejudicar o nosso litoral e principalmente a vida marinha que aqui habita. Nós sabemos que aqui na Ponte Metálica existem famílias de golfinhos, tartarugas, uma variedade muito grande de peixes, enfim, uma vida marinha bastante diversa. Tanto é verdade isso que o próprio Labomar, que é um laboratório marinho, criou aquela torre ali justamente para colocar os seus estudantes, seus técnicos, para fazer estudo em cima dessa vida marinha que aqui vive por muito tempo. Então, quer dizer, nós não queremos barrar o processo evolutivo da cidade, mas eu acho que a ponte deve permanecer como ela está, sem essa parte do aterramento, porque aqui nesse outro lado aqui a gente vê essa pancada de coral, ali existe uma quantidade muito grande de vida marinha que mora nessa praia há bastante tempo e não é aceitável que o governo, que a prefeitura, ou seja lá qual for a entidade que for, venha aqui com milhões de caminhões de areia e aterre isso e fica por isso mesmo. Obrigado.